Olá meninos e meninas, tudo bem? Olá meninas, tudo bem? Bom gente, eu tô aqui de novo com o meu irmãozinho E hoje a gente decidiu gravar um vídeo que eu vi no canal do Nomegusta É, acho que é assim o nome Que é do Gustav Stoker Gustavo Stoker Acho que é assim também que fala o seu nome Bom, eu amei o vídeo que ele gravou Então a gente resolveu reproduzir ele Que é assim ó Você que tem que colocar um fone de ouvido com uma música bem alta E tentar tampar tipo pra você não ouvir nada E aí eu vou falar algumas palavras E o Gê vai ter que ler a minha boca Pra falar e vice-versa, entendeu? Então eu chamo a leitura labial Desafio da leitura labial Então a gente vai gravar rapidinho pra também não ficar muito grande Vai, quem começa? Você? Então coloca Fica pressionando, tá? Vou gravar o vídeo assim Tcham, tcham, tcham É uma música eletrônica, mas você não tem? Vamos por uma música eletrônica Porque eu estou de boné, porque eu não sei o que eu quero Tudo bem, né? Fofa Ai, puta merda, mano Gente, eu vou ficar surdo depois disso, tá? Perdei meus... Fica assim, tá? Vai, então um, dois, três E... Calma Eu comi arroz hoje? Não, presta atenção Tá, vai Eu sou linda Se eu joguei na TV? Você tá falando sério? Que? Não ouvindo nada, sério não Não é pra zoar Tá, tá sério não Não é pra zoar Tá bom, tá bom Eu... Eu... Eu tenho uma irmã linda Papai me ama? Só não é pra zoar Tô vindo nada, sério não Vai Então... Não, eu não sou bom de leitura labial Eu não sou bom Eu sou ruim Tá gritando Eu tenho uma irmã linda Eu tenho uma... Pintinha? Não? Eu tenho uma irmã linda Eu tenho uma bonequinha? Você tem uma bonequinha Tá, quem que é? Vai, próximo, próximo Errou Gosta de abacaxi? Eu gosto de abacaxi? Mais ou menos É Você teria que repetir o que eu tô falando Tá, vai Vai Você gosta de abacaxi? Eu gosto... Você gosta de abacaxi? Ele tá gritando muito Paralepípedo Paralepípedo? Tá bem Nós vamos dirigir agora Nossa Nova música do tipo de estrelas Não Nós vamos dirigir agora Nova bochecha Nova bochecha dele? Não é nova alguma coisa, né? Nós vamos dirigir agora Nós vamos fazer xixi agora? Não Nós vamos dirigir agora Nós vamos Você tá gritando? É... Não sei Dirigir agora Como? Dirigir agora Xixi? Dirigir Xuxu? Dirigir agora Chiclete? Nós Vamos Dirigir Ó Tá Dirigir agora Ai, meu vida Nós vamos dirigir agora Nós vamos assistir agora? Dirigir Dirigir Chiclete? Nossa Dirigir Ah, dirigir Ah, tá Você tá tipo gritando absurdamente Acabando A última vai, meu vida Tá, tá Queimando Eu gosto de sorvete de chocolate Vamos tomar sorvete de chocolate Eu gosto Eu gosto de sorvete de chocolate Eu gosto de sorvete de chocolate Yes Muito bom Tá bom, né? Gente, foi bom Foi bom É Eu quero ver a sensação que dá Vai Não, por que tu falou do chitanginho de chororó Entendi Eu gosto do chitanginho de chororó Chitãozinho de chororó Tá louco Eu vou por a mesma música então Porque eu vi que é alta Pode começar Eu 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 gosto 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 Do GG Gosto de GG De mim? GG Dirigir? E Não Quase Quase Mudar Eu gosto De assistir TV Eu gosto de Assistir Assistir Televisão Televisão Isso Eu Gosto Eu gosto De De Tomar vinho Tomar vinho? Isso Eu Eu Gosto Fala baixo Que eu tô ouvindo Eu Eu gosto Da De Luma Chuva Luma Luma Isso Eu 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 Gosto De De Eletrônica Cachorro Eletrônica Eletrônica Bruno Eletrônica Dedo Eletrônica Dançar? Não, mudou, mudou, mudou Deixa eu ver Eu Eu Sou Que? Eu sou Sou A Você não pode me apontar as coisas Pera aí Ah tá, tô Eu vou pôr outra música agora Eu Tomo Durmo Tomo 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 Mono Tomo Cono Tomo Sono Tomo Tomo Banho Todo 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 Mo Dia De D Dia XIato Dia Xi Chi Mudando Xixi 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 Ame. Ame. Chá. Chá. Isso. Chá é mesmo. A. Bá. Lã. T. Bá. Lã. Bá. Lã. Sá. Sá. Isso. Eu. Gosto. Gosto. De. Biscoito. Muito. Biscoito. Biscoito? Não tem muito. Biscoito. Eu gosto de biscoito. Você gosta muito de... Eu gosto de biscoito. Opa. Pera aí que parou bem na hora. Paralelipípedo. Paralelipípedo. Weiho. Ie. Iei. Iei. Tudo bem. Se. Te. Se. Te. Se. Se. Lu. Tu. Lu. Tu. Celulose. Cê tudo. Cê tudo. Cê lu. Bruno. Cê. Lulose. Cê trouxe. Eu. Eu. Sou. Durmo. Sou. Como. Eu sou. Tomo. Eu sou lindo. Banheiro. Eu sou o banheiro agora. Eu sou o banheiro, beleza. Vamos mudar agora. Vai. É... Mamilos. Mamilos. Papai chorou? Mamilos. Pepito. Pepito. Polêmica. Bone... Pito. Polêmica. 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 Boneca. Polêmica. Bonequicho. LG. É lindo. LG. Ericicho. LG. LG. Isso. Tá bom. É muito difícil. Sério. Tipo, você não consegue ouvir nada. Tá meio assim... Como fala? Ah, não sei. Tá, para. Não sei. É muito legal também. Tentem fazer isso em casa, tá? Só cuidar com a audição. Então é isso. Se vocês gostaram, positiva, comenta, se inscreve no canal, adiciona as favoritas para ajudar na divulgação. É isso. E é isso, né? Espero que vocês gostem. Vai ter mais vídeos com essa coisa gostosa da minha vida. Com as minhas redes sociais, igual as redes sociais do Baby. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.